Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula aqui do meu canal. Sejam muito bem-vindos, espero que você esteja bem aí do outro lado da telinha, do computador, do notebook, do celular, da smart TV, do tablet, onde quer que você esteja assistindo aqui essa aula, seja muito bem-vindo, tá? Eu queria já iniciar essa aula aqui com o nosso pé direito, porque eu queria falar para vocês, nesse encontro aqui de hoje, sobre como você pode dobrar a sua visibilidade no mercado de drenagem urbana, tá? E quando a gente fala dobrar, é por baixo, assim, tá? Por baixo, tá? Porque a chance é que 99% do mercado, dos engenheiros que atuam no mercado, não fazem isso que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, tá? E você pode fazer parte aí da estatística de 1%, 2%, a minoria que fazendo, colocando em prática essas ações, vai se destacar, vai trazer mais holofotes aí para o seu trabalho, vai trazer mais atenção para o seu trabalho, mais demanda para você, mais oportunidades para você, tá? Então, isso que a gente queria falar com vocês aqui hoje, relacionado a esse tema de como dobrar a sua visibilidade no mercado de drenagem urbana, ok? Para a gente começar, eu queria, já aqui no início, me apresentar. Eu sei que alguns já me conhecem, já me acompanham, outros nem tanto, né? Então, muito prazer. Meu nome é José Costa, sou engenheiro civil, sou mestre em recursos hídricos, energéticos e ambientais pela Unicamp. Trabalho numa multinacional italiana já há 14 anos, sempre atuando aí nessa área de águas, de drenagem, hidrologia, modelagem, hidráulica, etc., tá? E dois anos atrás, comecei a compartilhar um pouco desse conhecimento prático aqui com vocês nas redes sociais, no YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Telegram, por aí vai, né? Então, comecei a compartilhar um pouco desse conhecimento com o objetivo principal de fazer com que você também domine a drenagem urbana e comecei a faturar nesse mercado pelo menos 10 mil reais, tá? Então, um valor aí de partida, tá? E realmente é de partida, porque hoje nós temos aí dezenas de alunos, né? Que já faturam mais de 10 mil, 14 mil, 30 mil, já faturados 160 mil reais na área de drenagem, tá? Então, você é mais um convidado aí a ingressar nesse caminho aí da drenagem, né? Dominar as técnicas da drenagem, os métodos, softwares, aplicações, visão de mercado, né? Para que você possa aplicar isso na sua vida prática e ter o seu resultado, né? Galgar aí novas oportunidades, ter novos projetos, consultorias na área e conseguir o resultado de 10 mil ou mais dentro da área de drenagem urbana. Então, o nosso objetivo aqui com essa aula de hoje, não só com essa aula, mas com outras informações, outros materiais que eu vou compartilhar com vocês aqui, é justamente fazer com que você domine a drenagem urbana e fature 10 mil reais nessa área, tá? Então, a gente seguir aqui, pessoal, se você já gosta desse assunto de drenagem, se você atua nessa área, se você está ingressando, já deixa sua curtida nesse vídeo. Eu não sei se você sabe, mas aqui no YouTube ele distribui mais, ele apresenta mais esse vídeo para outros profissionais quando ele enxerga que esse vídeo teve interação, teve relevância, tá? Talvez esse vídeo chegou até você porque outros profissionais foram lá e curtiram esse vídeo, né? Então, deixa o seu like nesse vídeo, você ajuda a propagar essas informações e a fazer crescer essa área de drenagem que é tão importante, tão essencial no país. Haja visto aí os nossos últimos anos, né? De ocorrências aí que nós tivemos no território brasileiro, né? Como a gente viu no ano passado, Santa Catarina debaixo d'água, São Sebastião e São Paulo deslizando tudo, ano retrasado, Bahia, Norte de Minas, Recife. Então, é um problema crônico que nós temos no país, né? E que esse nosso trabalho aqui justamente visa trazer luz a esse tema, fazer com que você aí, como uma peça importante aí nessa engrenagem, né? Possa atuar, possa dominar a drenagem urbana e faturar 10 mil reais nessa área. Ou seja, atuar nessa área, desenvolver trabalho, consultoria, projeto, né? Para que a gente consiga aí melhorar esse quadro que é crônico, né? Nível Brasil, ok? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Às vezes aparece um vídeo aqui, some o canal, né? E aí você não consegue achar mais, né? Então, já se inscreva, garanta a sua vaga, é gratuito, não paga nada. Garanta aí a sua vaga para você receber novos vídeos. Aqui nós temos postado dicas diárias aí para você se aproximar desse objetivo de dominar a drenagem urbana e faturar 10 mil reais nessa área. Então, todos os dias nós temos soltado aí pequenos vídeos para te ajudar nessa caminhada, ok? E faz o seguinte, tenho certeza que você conhece aí pelo menos mais um, dois, três amigos que ou desejam atuar na drenagem ou já atuam na drenagem ou fazem parte do seu grupo aí de trabalho, de estudo, né? Clica aí em compartilhar e manda aí para os seus dois, três amigos mais próximos aí que têm interesse nessa área, né? Você vai ser pioneiro aí na propagação dessas notícias, dessas informações também, ok? Pessoal, aqui nós vamos, então, avançar nessa aula, né? Trazendo esse tema, né? Que foi mencionado. E eu queria só abrir um parênteses e deixar alguns caminhos para aqueles que quiserem se aprofundar também dentro da drenagem urbana, né? Então, nós temos alguns caminhos aqui. Um primeiro caminho que eu queria deixar para vocês é o nosso blog, né? O nosso site barra blog. Você acessa aqui com o link na descrição. Vem aqui em todos os artigos. E nós temos aqui dezenas de artigos publicados que são artigos, pessoal, que são artigos aprofundados, tá? Não são artigos rasos, ok? Então, por exemplo, você vem aqui e entra no artigo de método de vem ter show para calcular a vazão de projeto. Então, aqui dentro você tem uma introdução. Todos os outros métodos chuva-vazão que nós temos publicado aqui no nosso site também, né? A indicação de aplicação, quando que a gente deve utilizar, como funciona a equação e sempre, sempre, sempre um exemplo prático, tá? Então, aqui um exemplo para que a gente consiga fazer o passo a passo juntos, explicando o que é cada variável aqui da nossa equação, detalhando cada variável, como chegar em cada variável, como aplicar a equação, como resolver um problema prático, como chegar no final das contas aqui com a nossa vazão de projeto e o nosso diagrama aqui de projeto. Então, olha só. Esse artigo aqui, pessoal, é um dos exemplos que nós temos aqui no nosso site barra blog, que ele é extremamente aprofundado. Não é um artigo raso, não é um artigo superficial, é um artigo que pega na sua mão e te leva do começo até o fim, ok? Então, fica aí uma sugestão para vocês visitarem o nosso site, é gratuito, não paga nada, estudem aqui os nossos artigos, façam o download, podem imprimir o artigo, podem imprimir em PDF, né? Então, façam o uso aí, bom uso, desse material gratuito aqui para vocês, ok? Falando ainda de forma gratuita, nós temos também a nossa Semana da Drenagem Urbana, que vai começar no dia 29 de janeiro, ok? Então, nessa semana aqui, você vai aprender esse mapa para você dominar a drenagem do começo ao fim e faturar R$10.000 nessa área. Então, a gente vai te mostrar o caminho para você obter esse objetivo. Essa é a função da nossa Semana da Drenagem Urbana, que vai ser composta aqui por três aulas. primeira aula, dia 29 do 1, segunda aula, dia 31 do 1, e a terceira aula no dia 2 do 2, tá? Então, aqui, começamos finalzinho de janeiro e terminamos aqui no comecinho de fevereiro. Vai ter um certificado de conclusão, ok? Então, participem aí com a gente também dessa Semana da Drenagem Urbana, que você deixa o seu nome, e-mail e telefone, para que a gente possa enviar o material pedagógico aí para vocês, que nós vamos utilizar ao longo dessa Semana da Drenagem Urbana. Evento ao vivo, gratuito e com certificado, beleza? E, por fim, pessoal, para a gente fechar esse parênteses, nós temos também a nossa pós-graduação, tá? Aprovada pelo MEC, Território Nacional, aonde você pode se tornar um especialista em drenagem, tá? O nosso tema da pós-graduação é drenagem aplicada na infraestrutura. E, dentro dessa pós, nós teremos 12 disciplinas voltadas somente para drenagem. Então, um mergulho extremamente aprofundado em drenagem. Hoje em dia, quem no país pode falar que tem mais de 360 horas, né, de estudo voltado só para drenagem? Você vai ser um desses profissionais. Então, especialista na área de drenagem, passando por micro-drenagem, modelagem no swing, macro-drenagem, REC HMS, geoprocessamento para hidrologia, REC RAS, OpenFone, orçamento, drenagem rodoviária, drenagem de mineração e por aí vai, tá? Então, não percam essa oportunidade, como nós estamos fazendo. Você entra nessa página, que o link está na descrição também, faça o seu pré-cadastro, ok? Nossa equipe vai entrar em contato com vocês e nós vamos agendar um bate-papo aí com vocês para apresentar aqui a pós, o preço, né, a nossa grade de professores, disciplinas, todas as informações aqui para vocês, ok? Então, quem tiver interesse, entra aí no link da descrição, faça o pré-cadastro que nós entraremos em contato com vocês, ok? Fechando parênteses, então, pessoal, vamos para o nosso tema de hoje, como dobrar sua visibilidade no mercado de drenagem urbana. Então, esse tema, pessoal, é para você que está pensando em entrar no mercado de drenagem urbana, tem visto aí a quantidade de demanda que o Brasil tem passado ao longo dos últimos anos, sabe que o buraco é mais embaixo, sabe que nós temos problemas crônicos a serem resolvidos, do sul ao norte do país, né? Então, se você está pensando em ingressar nesse mercado, essa aula não chegou, assim, chegou para você no melhor momento, ok? Porque aqui você já vai ter um passo a passo aí para você ter visibilidade nesse mercado, tá? Se você já atua nesse mercado, mas, olha, está um pouco descontente aí da questão de reconhecimento do seu trabalho, não está chegando muita demanda para você, você não sabe onde buscar mais demanda, você não sabe onde ter mais visibilidade, essa aula também é para você. E você que já atua na drenagem já há algum tempo, né? Já tem um resultado aí relevante na área de drenagem, seja com seus projetos, seja com as suas consultorias, mas quer aumentar o seu poder aí de visibilidade, hoje no mercado de drenagem, não quer ficar para trás também essa aula que é para você, ok? Então, a primeira coisa que eu queria comentar aqui com vocês, pessoal, é o seguinte, por que aumentar essa visibilidade no mercado? Por que dobrar essa visibilidade no mercado? Eu queria destacar três pontos aqui com vocês, tá? Primeiro ponto é o seguinte, ó. Primeiro ponto é que a faculdade, a graduação, não nos ensina esse tipo de conhecimento que a gente está vendo aqui hoje, tá? Então, assim, eu fiz engenharia civil, eu não sei se você fez engenharia civil, se está fazendo, se fez ambiental, se fez sanitária, se fez hídrica, eu não sei qual é a sua formação, tá? Mas o fato é que, independente da formação, nós não vemos questões profissionais desse nível, né? De como se posicionar no mercado, como ter visibilidade, como atrair o cliente, nós não vemos isso na graduação. Então, a gente sai da graduação, né? Com nossa bagagem profissional, extremamente vazia, porque nós não temos experiência, e nós não temos um caminho ali muito claro a ser trilhado. O que a gente faz? Começa a mandar currículo para todo mundo, né? Espera ter algum retorno, faz uma entrevista ou outra, e vai tentando, né? Tem um conhecido que trabalha na empresa, pede para ele indicar, e é um caminho que não tem clareza, né? A faculdade não nos ensina esse caminho, tá? Então, o primeiro ponto para a gente se aprofundar nesse tema é porque a gente não tem background para isso, tá? Se a gente tivesse disciplinas na graduação, né? De marketing, profissionais, de vendas, de posicionamento de mercado, de pesquisa de mercado, algo nessa linha, ótimo, a gente sairia da graduação já com uma visão um pouco mais, vamos colocar assim, madura, né? Mas a realidade não é essa, tá? A faculdade não nos ensina a nos posicionar dessa forma, tá? Então, por isso que é importante a gente, através aqui dessa aula, dar alguns passos importantes nessa linha, ok? Segundo ponto, pessoal, é o seguinte, não sei se você já percebeu, né? Provavelmente, se você já atua no mercado, sim, o cliente não vai cair do céu, tá? Então, olha, terminei a graduação, agora sou engenheiro, beleza. E aí? Onde você vai atuar? Ah, não, eu vou ter a minha empresa. Tá, mas como você vai ter os seus clientes? Como você vai ter a sua demanda? A sua demanda não vai cair do céu, né? Você não vai estar lá, de boa, na sua casa, no seu escritório, e vão te ligar e falar, fulano, você pode fazer um projeto de drenagem para mim? Ciclano, você pode me emprestar uma consultoria? Não, né? O cliente não vai cair do céu. As oportunidades não vão cair do céu. A gente tem que correr atrás. A gente tem que fazer ali a nossa parte, tá? E a nossa parte, infelizmente, não é só o estudo técnico. Não é só aprender ali, calcular money, né? Aplicar money, o método racional. Não, não é só a parte técnica. A gente precisa desenvolver esses skills, essas habilidades também, para que a gente consiga até aplicar a nossa técnica. Porque se eu sou um expert na área de drenagem, mas ninguém sabe disso, mas ninguém tem acesso a essa informação, eu não me posiciono no mercado, como é que eu vou aplicar esse conhecimento? Como é que eu vou ser contratado? Como é que eu vou ter trabalho para desenvolver? E aí já fica um terceiro ponto, né, pessoal? Não adianta a gente ser expert na área técnica, mas ninguém saber disso. Ou seja, ninguém saber quais são os problemas que a gente consegue resolver. Ou quais são as oportunidades que nós podemos prover para o mercado, para a sociedade. Olha, eu sou um expert na modelagem hidrodinâmica no REC-RAS. Sou um expert na modelagem de drenagem urbana no SWIM. Tá, mas... Você é um expert, você conhece bastante, mas o mercado sabe que você é bom nisso? As empresas sabem que você é bom nisso? Se a resposta for não, como que você vai conseguir aplicar isso na prática? Como que você vai pegar o seu conhecimento técnico e propor soluções? Se você não vai ter trabalho, se você não vai ter demanda. Então perceba que a parte técnica, pessoal, como a gente aborda muito no canal, não tem o que falar. É extremamente importante, óbvio. Você tem que saber o que você está fazendo, você tem que saber o que você está calculando, modelando, não aplicar o software e achar que é só apertar botão, saber os métodos da teoria. Isso aí não tem nem o que falar, né? A questão é que não basta isso apenas. Precisamos ter uma visão de mercado, precisamos nos posicionar no mercado, ok? Senão a gente não vai conseguir atuar, simples assim, né? Então aqui são alguns pontos importantes para a gente falar um pouco de visibilidade. Hoje no mercado da adenagem urbana a gente tem uma divisão bem clara, vamos colocar assim, de uma fatia pública e uma fatia privada. Quando a gente fala de drenagem urbana, região urbana, a parte pública muito provavelmente vai ficar aí com a parte de micro-drenagem para os municípios, né? Então a parte de rede de drenagem, PV, sarjeta, boca coletora, vão ser obras ali municipais, são obras menores, muitas vezes menores, né? Quando é uma obra de macro-drenagem, ainda assim pode ser o município, se for um curso d'água estadual, já pode entrar a esfera do Estado também, aqui em São Paulo, por exemplo, o DAE é muito ativo na área de rios, curso d'água, né? Agora, para a parte privada, passa muito pelos loteamentos. Então, hoje em dia, pós-pandemia, teve um boom de loteamentos, né? O que aconteceu? Todo mundo na pandemia ficou lá enclausurado, né? Dentro dos apartamentos, dentro das suas respectivas casas, né? E tudo mais. Não podia sair, tinha que trabalhar home office com criança em casa, né? Então, um ano, dois anos assim, né? Quando estava para encerrar a pandemia, até no meio do caminho, teve um boom ali de... Um êxodo urbano, né? A galera saiu dos apartamentos e começou a ir para as casas. Então, loteamento, né? Cresceu bastante, né? Teve um boom de loteamento, né? E todo loteamento precisa de desenagem, tá? Ninguém quer morar numa casa de condomínio que quando chove, alaga. Ninguém quer morar num prédio, né? Num apartamento, né? De um condomínio, que quando chove, alaga a garagem. Então, todo loteamento, toda obra aí privada, né? De loteamento precisa ter drenagem, ok? Então, seja em obra pública municipal, obra pública estadual, obra pública federal, muitas vezes, ou obra privada de loteamento, né? Precisamos ter drenagem, ok? Então, hoje o mercado, se a gente for fazer um corte ali preciso, nós temos uma fatia importante de obras públicas e uma fatia também importante aí, crescente de obras privadas, ok? Dentro do mercado de drenagem urbana, certo? Bom, e olhando com essa ótica, né? Nós temos aí alguns players. Então, olha só. Primeira questão, né? Se você é engenheiro e vai atuar com drenagem urbana, você pode atuar de várias formas. Você pode ter a tua empresa de projeto, né? Você pode prestar o seu serviço ali de engenharia, de projeto, consultoria. Você pode ter o seu CNPJ aí e prestar serviços para outras empresas, né? De forma ali exclusiva ou múltipla. A gente falou isso na aula da semana passada, se não me engano, na semana retrasada, né? Você pode ser CLT, né? Você pode atuar com construção. Então, várias frentes aí de atuação, ok? Se você tem a sua empresa, né? Autônomo, tem o seu CNPJ e você vai prestar serviço para outras empresas, né? Saiba que a primeira etapa aí é você ter uma lista das empresas que atuam nessa área. Olha, aqui na minha região tem 50 empresas que desenvolvem projetos ou consultorias de drenagem. Então, se eu vou prestar o meu serviço para essas empresas, eu preciso, no mínimo, saber quais empresas são, certo? E aqui nós temos um print de um site que se chama Sinaenco. É uma associação, né? E dentro desse site, aqui eu filtrei, por exemplo, você consegue filtrar por estado, coloquei aqui estado de São Paulo. E você consegue colocar aqui, ó, atividade, engenharia, engenharia e projeto, né? Área de atuação, infraestrutura urbana e saneamento. Olha só, você filtrando isso daqui, já aparece aqui um alfabeto aqui para vocês, ó. Então, está na letra A. Várias empresas que atuam com engenharia, estudo e projeto, infraestrutura urbana e saneamento. Então, só na letra A aqui, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete empresas na letra A. Se eu clicar na letra B, vai aparecer mais uma lista, na C, D, E, F, G, H, I, J. A letra K, está vendo que está uma cor um pouquinho mais clara, né? Então, a letra K não tem empresa que começa com K, ok? Mas a letra M, N, O não tem, P tem, Q não tem, mas aqui a gente tem uma lista completa das empresas e você clica aqui se tem acesso ao e-mail e ao contato da empresa e endereço também, tá? Então, aqui, pessoal, através desses sites, como, por exemplo, da Sinaenco, você já tem uma lista pré-pronta ali para você trabalhar, ok? Se você for atuar, né, com o seu serviço, prestando aí serviço para empresas de projeto. Por que que eu estou falando isso? Porque, normalmente, quem está começando não abre um escritório e monta uma empresa do nada, né? Quer trabalhar um pouco numa empresa, quer prestar um serviço primeiro para pegar experiência, né? Para saber um pouco como atuar ali na prática, né? E, justamente, nesse aspecto, o profissional consegue desenvolver o seu trabalho para uma empresa ou para diversas empresas, né? Conheço vários profissionais que atuam com dezenagem e estão atendendo uma empresa XYZ, né? Está desenvolvendo essa disciplina para várias empresas ali em paralelo. Então, está desenvolvendo vários contratos em paralelo. Ok? Bom, fora isso, se a gente for entrar na esfera pública, aí as prefeituras, né? Então, tem um relacionamento com as prefeituras. Você tem a empresa, né, de projeto, né? Obviamente que a gente já tem aqui um cenário um pouco distinto de participar das licitações de projeto, seja projeto básico, né? Ou se você for entrar com um projeto executivo junto com as empresas de construção, né? Então, aqui, uma outra área também para a gente explorar, né? Então, nós temos aqui alguns caminhos para você atuar dentro da drenagem. Perceba? Há uma divisão muito clara do público e privado, né? E para cada uma das áreas há ali um caminho a ser trilhado, tá? Tanto na prefeitura como com as construtoras, como com as empresas aí de projeto de uma forma mais direta, tá? Bom, então, olhando aí esse cenário, né? Fazendo esse raio-x aí do mercado, quais são as ações que nós podemos desenvolver, então, para que a gente consiga dobrar essa nossa visibilidade no mercado de drenagem urbana? tendo em vista que o mercado aqui vai ter uma fatia pública, vai ter uma fatia privada, tendo em vista quem são os players que vão estar sempre desenvolvendo aí as demandas nessa área, né? Tendo em vista que a gente não viu posicionamento estratégico no mercado em graduação, né? Então, quais são as ações? Bom, primeiro ponto, pessoal, primeiro ponto, tá? Na verdade, assim, antes até do ponto que está na tela, ok? Antes do ponto que está na tela, tem um ponto que é fundamental, que nem está aqui no slide, né? Que seria o seguinte, você se capacitar, ok? Então, assim, olha, eu quero atuar com drenagem, ok? Mas o que você sabe fazer? Você fala assim, não, professor, mas olha só, eu estou querendo começar, é, pessoal, só que hoje, para começar, as empresas já estão exigindo o nível básico da coisa, tá? Conheço vários proprietários de empresa, que estão aí com várias demandas aí em aberto, procurando gente e não conseguem contratar, porque chega lá uma pessoa que tem vontade, quer desenvolver, mas não conhece o básico, tá? Então, assim, precisamos nos qualificar, primeiro, assim, ponto zero, tá? Nos qualificar, ok? áreas que são pertinentes à drenagem. O que é pertinente à drenagem? Olha só, a drenagem é pertinente à ideologia, né? Porque antes de você projetar a drenagem, tem que saber as vazões que vão passar, os coamentam ideologia, tem essa base de ideologia bem sólida, revisada, atualizada, né? Dentro da ideologia, já, nós já temos ali modelagens ideológicas, software REC HMS, software Swim, ok? Hidráulica é importante, obviamente, né? Então, saber ali como que o escoamento vai se comportar na nossa rede de drenagem, dos dispositivos, na sarjeta, a boca coletora, modelagens como no Swim, modelagem de curso d'água como no REC RAS, né? Então, assim, antes até de entrar aqui no slide, a gente precisa se capacitar, tá? Se você acha que, assim, que o conhecimento saiu da graduação, vai ter grande chance no mercado, é assim, pode ser que você consiga, né? Nada é impossível, né? Mas, assim, a sua chance é menor, né? De você bater na porta de uma empresa ou desenvolver um trabalho quando você já tem um conhecimento ali de área que é pertinente à drenagem, né? Como eu disse, olha, tem vários profissionais aí, colegas meus, que tem empresa de projeto, falou, ô José, me manda a indicação porque, ó, tô com demanda, mas, assim, a galera não quer estudar hoje, a galera não quer se formar, a galera não quer aprender, né? Tem gente que, pô, vou pagar aqui um curso pra o funcionário fazer e o cara não quer fazer, então, assim, precisamos nos qualificar, galera, senão a gente fica pra trás, tá? E essa atualização é, assim, é constante, né? Ando aposando, porque as coisas vão mudando, né? As coisas vão se atualizando. um exemplo disso é, olha, quem trabalhava com papel, nanquim, né? Hoje em dia não consegue atuar no mercado, não é porque é algo, assim, até bonito, é algo artístico, né? Mas, hoje em dia, a tecnologia entrou na engenharia, autocadro, civil 3D, BIM, né? Então, a gente precisa se atualizar, tá? Então, esse é o ponto zero da coisa, ok? Vencido esse ponto zero, que é obrigatório, aí sim, né? Então, a gente vai montar o nosso portfólio. Qual que é a importância da gente montar o nosso portfólio de estudo, de trabalhos, assim, de uma forma organizada, apresentável, né? Porque isso é o nosso cartão de entrada, ok? Então, olha só, eu estudei aqui, é, vou colocar um exemplo aqui, estudei modelagens no SWIM, né? Então, eu desenvolvi vários modelos aqui dentro do SWIM, né? De microdrenagem, macrodrenagem, com PV, tubo de queda, com nível de maré na saída e tal, desenvolvi vários modelos, né? E esse trabalho que eu fiz, esse estudo que eu desenvolvi, deve fazer parte do meu portfólio, ok? Porque as empresas estão buscando hoje, mais do que o currículo, mais do que a sua formação, quais são os problemas que você pode resolver, ok? Então, as empresas vivem de resolver problema. E quais são os problemas que você pode resolver aí, juntamente com a empresa? Então, aqui, modelagens no SWIM, tá? Outro exemplo, modelagem no REC HMS, para grandes bacias, Ou médias bacias, né? modelagem hidrológica, onde você consegue fazer aí, tanto a delimitação das bacias, como a modelagem dentro do REC HMS, e obter os hidrogramas de projeto, propagada, amortecida, etc, etc. Ah, tenho também, ó, uma habilidade aqui desenvolvida, de fazer modelagens hidrodinâmicas no REC HASS. Isso aqui é muito comum, né? Ó, preciso aqui descobrir a cota de cheia, isso aqui ver qual que é a mancha de inundação, né? Isso daqui é extremamente comum de se envolver. Agora, para você desenvolver isso no REC HASS, vai precisar de uma modelagem hidrológica antes, por isso que eu coloquei aqui o REC HMS, para desenvolver ali o seu modelo hidrológico, obter os seus dados aí de hidrograma, de vazão e tudo mais, e abastecer o modelo hidrodinâmico no REC HASS. Ok? Então, aqui são habilidades que são valorizadas hoje no mercado. E se você desenvolve essa habilidade, você se capacita nessas áreas que são pertinentes à drenagem, você se posiciona, né, passos à frente no mercado. Você traz mais visibilidade para o seu trabalho. Ok? Ah, aprendi uma habilidade aqui de desenvolver modelo em 3D no Open Phone. Então, se a empresa tiver algum projeto que tenha alguma geometria que fuja do padrão convencional, do canal, de um moeiro, de uma sarjeta, que seja algo fora do convencional, devido a alguma limitação da obra, limitação de projeto, eu consigo desenvolver uma modelagem em 3D desse dispositivo. e agregar esse valor para a empresa. Além de resolver a dor, de nunca saber o que está acontecendo com o dispositivo, porque ele foge da geometria padrão e não tem método analítico para isso, você traz mais valor, porque você está entregando um material de altíssima qualidade. Então, assim, essas áreas aqui, coloquei como exemplo, tá, pessoal? Mas que elas em si são pertinentes à drenagem, obviamente, né? Então, as modelagens de drenagem urbana, de ideologia, né? Correca HMS, ideodinâmica, Correca RAS, modelagens mais específicas em 3D, Compensão, tudo isso daqui são habilidades relevantes, valorizadas e pertinentes no mercado. Olha só, quando a gente monta o nosso portfólio, não basta apenas montar o portfólio, né? E achar que, ah, agora sim, montei meu portfólio. Tá, mas você precisa compartilhar essas informações, né? E se você não compartilhar, você vai ficar igual aquela imagem ali do engenheiro debaixo da mesa. Ah, me qualifiquei, sei fazer vários modelos, aprendi aqui vários métodos, sei resolver vários problemas, mas ninguém sabe disso. Montei meu portfólio aqui de estudos e de trabalhos e ninguém sabe disso. Por isso que nós precisamos compartilhar essa informação, sem medo de ser feliz. Tá? Hoje em dia, há no mercado aí, muitos profissionais, um medo de exposição, né? Ah, mas se eu postar aqui, ah, mas o que vão achar, mas, ah, se eu postar ali, o que vão falar, mas vai ter comentário. galera, é, a exposição, né, a exposição, como o nome diz, traz luz, né, traz visibilidade para você, né? Obviamente que, antes de você se expor, você precisa passar por esse espaço que eu estou te falando, se qualificar, saber o que você está fazendo, né, adquirir essas habilidades pertinentes ao mercado. meu, se qualificou, desenvolver uma habilidade, que seja uma modelagem no SWIM, uma modelagem no REC HMS, participou lá da semana da desenagem urbana, teve o certificado, já é hora de compartilhar, já é hora de postar, ó, estou aqui, estou me aperfeiçoando, estou cada vez melhor, fazendo aqui um minicurso, aprendi essa habilidade, olha o modelo que eu fiz, olha o problema que eu resolvi, tem que compartilhar, galera, tá? Sim, sem medo de ser feliz, sem medo de exposição, é, assim, não se expor a situações onde você vai ser acionado para resolver problemas, né, para ter mais demanda, para ter oportunidades, para ter convites, ok? Então, um ponto importante, antes de compartilhar, é você se qualificar, isso aí é óbvio, né? Se você não se qualifica, você vai compartilhar o quê? O que que você vai compartilhar? É, então, assim, qualificação, montar portfólio, organizar essas informações, seus estudos de trabalhos, e aí, compartilhar, compartilhar. Olha só, é, eu tenho o Instagram, que eu estou sempre compartilhando lá, e, desculpa, recebo inúmeras demandas, no Instagram, está inúmeras demandas, muitas aí, a gente passa, para, para os nossos alunos, né? Porque, assim, a gente recebe muitas demandas. Aqui é um exemplo, vou até compartilhar com vocês, que essa daqui eu recebi ontem, tá? Ontem, tá? Então, está bem fresca aqui, ó. Ó, tudo bem? Te acompanho aqui no Instagram, queria tirar uma dúvida com você, estou com um cliente, que está com uma área de loteamento, e está com a intenção de solicitar uma canalização do curso d'água. Você tem interesse em pegar esse serviço? Aí, fala a localização que eu deixei ali escondido, né? Então, olha só, por que que chegou esse trabalho aqui para mim? Por causa da visibilidade. E por que que chegou a visibilidade no meu perfil, né? Na minha vida profissional? Porque eu me qualifiquei e compartilhei tudo aquilo que eu sei, né? Ou grande parte do que eu estou desenvolvendo. Então, isso traz luz ao seu trabalho, traz visibilidade ao seu trabalho. As pessoas olham e falam assim, olha, fulano fez a semana de drenagem, então, ele aprendeu a fazer isso, aquilo e aquilo. Olha, ciclano aprendeu a rodar um modelo no rec-raso, de mancha de inundação. Putz, eu acabei de receber uma solicitação aqui, vou acionar ele. Então, olha só, você vai se posicionando pouco a pouco, e trazendo essa visibilidade, fazendo esse fluxo, né? Capacitação, organização do seu portfólio e compartilhamento. Ah, professor, mas como que eu vou compartilhar? Onde que eu vou compartilhar? Bom, hoje em dia com a internet, está mamão com açúcar, né? Imagine você na década de 60, de 50, que não tinha internet. Como é que você ia desenvolver os seus trabalhos, né? Imagine você em São Paulo, desenvolver um trabalho lá para o Pará. Na Piauí. Como é que você ia fazer? Agora, com a internet, tudo está mais fácil, né, galera? Então, hoje em dia, uma pergunta aí, deixa aí nos comentários. Se você trabalha com o seu CNPJ, você tem empresa, ou é autônomo, faz aí, atende várias demandas em paralelo, de forma múltipla e tal, deixa aí. Você tem, por exemplo, um site? Você tem site? Deixa aí nos comentários. E olha só, hoje em dia, site, você consegue fazer até de graça. site de graça, tá? Ah, mas eu não tenho tempo, eu não sei mexer. Isso aí não é desculpa. Você não sabe mexer, você assiste um vídeo no YouTube de cinco minutos, você aprende a criar um site. Se você não tem tempo, você contrata alguém, tá? Fazer o site para você. E aí, você vai ter inúmeros preços aí, tá? Um cara mais sênior, vai fazer mais caro, um cara mais júnior, que ele é mais barato, tudo mais, né? Agora, nesse site, você tem que ter o mínimo do mínimo no mínimo. O que que você faz? E o que que você faz é, qual o problema que você resolve, né? Qual é a oportunidade que você traz, o valor que você gera para a sociedade, tá? Você tem que ter o seu portfólio, por isso que é a organização do portfólio, tá? E você tem que ter o seu contato, para a pessoa te contatar, certo? Então, o site, hoje em dia, é imprescindível, tá? Vai estar ali canalizado no seu site, centralizado no seu site, ok? Redes sociais, pessoal, vocês que atuam aí no mercado, vocês têm Instagram, LinkedIn, Facebook, Telegram, YouTube. É, YouTube, é, talvez, no primeiro momento, não, né? Você vai fazer as postagens ali, do seu conhecimento e tal. Mas, no mínimo, ali, Instagram, LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn é muito voltado aí, para essa área profissional, tá? Então, assim, LinkedIn atualizado, está compartilhando o seu conhecimento, o que você sabe, as dores você sabe resolver, né? Rede social, né? Essa mensagem aqui, por exemplo, tá? Ela chegou pelo WhatsApp, que eu nem sei de onde que a pessoa conseguiu o número, né? Mas ela veio do Instagram, tá? A pessoa segue lá no Instagram, ok? E, um ponto aqui, pessoal, que é importantíssimo, tá? E, assim, esse aqui, talvez, seja o 80-20 da coisa, tá? O que é o 80-20? É uma ação única que equivale a 80% do seu resultado, vamos colocar assim, tá? Que é participação em grupos de network. isso daqui é fundamental, ok? Nós temos mais de 200 milhões de brasileiros hoje. Só quando a gente vai nichando, né? Então, a gente vai, ah, quem é engenheiro? Quem é engenheiro civil? Quem é engenheiro civil que trabalha com desenagem? Quem é engenheiro sanitário que trabalha com desenagem? A gente vai nichando, a gente vai ter uma quantidade menor de profissionais, obviamente. E quando a gente participa dos grupos de network, a gente está em contato direto com esses profissionais, do Brasil inteiro, muitas vezes, tá? E por que que isso é vantajoso? Porque, olha só, você se posicionando dentro desses grupos, aqui é um, nós temos um grupo, né, de networking da plataforma Sobre as Águas, dos alunos, no WhatsApp, Facebook, tudo mais, e aqui os alunos se posicionam. Então, olha só, foi feita uma postagem também, essa semana, semana passada, não lembro, que foi compartilhada uma experiência, de delimitação de bacia, de talveg, a ferramenta que foi usada, funcionou, não funcionou, o modelo, tá? Então, olha só, isso daqui é um compartilhamento de conhecimento dentro de um grupo de network, isso aqui é muito valioso, porque nesse grupo tem mais, quase 400 pessoas, que atuam diretamente com a área de drenagem, tá? Esse é o nosso grupo de network dos alunos da plataforma Sobre as Águas. E olha só, quando algum desses alunos aí, 400 alunos, tiverem uma demanda, que passem, que passe, né, por esse assunto, tá? De delimitação de bacia, de modelos, de talveg, tá? Quem que essa pessoa vai acionar? Quem que essa pessoa vai querer fazer parceria? Com quem, né? Com quem que ela vai querer fazer parceria? A chance dessa pessoa que postou aqui sair na frente é muito maior, porque ela mostrou que ela conhece o que ela tá fazendo. Ela mostrou, ela gerou valor pro grupo. Ela mostrou ali que há um caminho que ela domina pra resolver esse tipo de problema. Então, pessoal, quando você junta, né, sua qualificação, que é o básico, né, a estaca zeta, né, quando você pega a sua qualificação, você pega o seu portfólio, as suas experiências organizadas, né, você compartilha essas experiências, esse conhecimento, e principalmente em grupos de networking, que aí tá realmente sub, 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 sub nichado, né, onde nós temos ali a nata dos engenheiros, sua chance, sua visibilidade, por isso que eu falei, mais que dobra, né, isso aqui, não tem nem como colocar aqui um valor, né. Então, assim, quando você junta tudo isso, e dentro de um grupo de networking, que potencializa demais, né, a sua chance aumenta exponencialmente. A sua visibilidade aumenta exponencialmente. Tá? Fora isso, pessoal, o processo de prospecção de clientes, né, ou seja, de gerar a sua lista, né, de prospecção, seja no Google, seja no LinkedIn, seja em ferramentas como o Phantom Buster, que já extrai uma lista completa pra vocês ali, dos contatos, né, fora a prospecção, gerar valor pra essa lista, né, ou seja, aqui, por exemplo, é uma geração de valor. Tá? Uma das alunas teve essa experiência, resolveu um problema, compartilhou com a turma, gerou valor, se posicionou, trouxe visibilidade. Ok? Então, geração de valor, geração de valor. Isso aqui vem antes do portfólio, da apresentação, da sua proposta, que é resolver a dor, trazer uma oportunidade. Tá? Então, imagine só, se aqui alguém tem alguma demanda nessa área, quem que vai ser uma pessoa bem posicionada pra fazer uma parceria, né, como nós temos nesse grupo aqui, por exemplo, de network da plataforma, tem alunos que montaram empresas. Tá? Um aluno montou a empresa com outro aluno e tá faturando aí com projeto, consultoria. Né, então, assim, quem que vai tá bem posicionado? Quem que vai ter mais visibilidade aqui? Quem fez esse dever de casa? Se qualificou, organizou as informações, compartilhou. aonde? Num grupo de network. Putz, aí, batata, né? Entendem, pessoal? Então, essa, o poder não tá na prospecção, o poder não tá na geração de valor somente, o poder não tá na rede social, né? O poder tá nesse fluxo, tá? Nesse fluxo de trabalho. que é se qualificar, montar o seu portfólio, se posicionar pra compartilhar esse portfólio, seja site, rede social, o principal aqui, vou até destacar isso aqui, deixa eu ver se dá pra deixar negrito aqui, ó, ó, dá pra deixar negrito. Colocar até uma, uma, um sininho aqui, tá? Então, vamos lá, se qualificar, organizar suas informações, seu portfólio, compartilhar, isso daqui ainda dentro de um grupo de networking, onde tem profissionais que estão desenvolvendo a mesma coisa que você, estão atuando na mesma área, esse caminho aqui, pessoal, é batata, tá? Batata. É você mais que dobrar a sua visibilidade, ok? Não é só o portfólio, não é só o site, é a somatória dessas forças aqui, certo? Então, com isso você, com certeza, né, mais do que dobra aí a sua visibilidade, né, e como mostrei aqui pra vocês, né, essas demandas aqui são bastante comuns de chegar, tá? porque você criou o seu jardim e as borboletas vão se aproximando do seu jardim, né? Então, assim, nós recebemos essas solicitações aqui quase que semanalmente, né? Olha, vi um material seu aqui, olha ali e tal, você faz esse trabalho, você presta consultoria, tô com uma modelagem, tá dando problema, eu vi que você trabalha com isso, você faz essa consultoria pra mim, ó, tem esse projeto aqui, você desenvolve esse projeto, né? Mas por que isso, né? Porque eu me qualifiquei, porque eu organizei, né, esse conhecimento, essas experiências e porque eu compartilhei com a comunidade, né? Então, as pessoas sabem que, ah, eu sei desenvolver modelo ideológico, eu sei desenvolver modelo hidrodinâmico, eu sei desenvolver modelo no open phone, eu sei ideologia, eu sei hidráulico, então, quais são as habilidades, né? E aí, quando surge a demanda, quem que vai estar bem posicionado, quem que vai ter essa visibilidade, né? Quem fez esse dever de casa, tá? Então, pessoal, não tem mágica, não tem almoço de graça, tá? Precisa aí arregaçar a manga e focar nesse passo a passo aqui, tá? Ah, mas montar portfólio, não sei o quê, ah, vai postar, mas o que o pessoal vai achar? Bom, aí, assim, né? Existem várias travas que podem te deixar no meio do caminho, tá? Então, o que a gente pode fazer, o que a gente consegue fazer é trazer você até aqui, mostrar o caminho e te motivar a percorrer esse caminho, porque eu tenho certeza que se você percorrer esse caminho, daqui dois, três meses, você vai entrar em contato e falar, professor, pô, deu certo, olha só, recebi essa demanda, recebi aquele tal. Agora, o que a gente não consegue fazer é forçar você a trilhar o caminho, né? Isso daí é com você, tá? Então, a nossa parte aqui é mostrar o caminho com clareza, né? Motivar você a trilhar esse caminho, mostrar essas provas, né? Como eu coloquei aqui os prints ao longo dessa caminhada, para que você possa começar a dar esses passos, tá? Agora, não dá para a gente caminhar por você, então vai precisar aí do seu empenho, regaçar a manga, quebrar essas ideias de tipo, ah, mas eu não sei mexer com internet, site, ah, mas se eu postar, ah, mas eu vou investir para estar dentro do grupo de networking, não faz sentido, então, todas essas amarras mentais aí, assim, né? Se você parar nelas, realmente, você fica no meio do caminho, tá? Você não completa aqui esse caminho, mas se você executar todos esses passos, é que eu tenho certeza que daqui a dois, seis meses, vai estar mandando mensagem para a gente, para alguém da equipe, né? Agradecendo, porque é real, né? A demanda acontece dessa forma, ok? Então, pessoal, queria já de antemão aqui para vocês também, tá? Pedir para que vocês deixem aqui nos comentários, ok? Deixem aqui nos comentários para eu saber que eu quero ler aqui também a opinião de vocês. Quero saber o seguinte, olha, professor, dentro dessa esfera de visibilidade, posicionamento de mercado, eu tenho feito tal coisa, tá? Coloca aqui nos comentários, o que você tem feito para ter mais visibilidade dentro do mercado de designagem urbana. Se você não tem feito nada, coloca, olha, não tenho feito nada, né? Mas através dessa aula aqui eu vou começar a dar esse espaço. Mas se você já tem feito uma coisa ou outra, deixa aí nos comentários, olha, tenho feito tais ações, né? Deixa aí nos comentários, beleza? Pessoal, então, agradeço mais uma vez a atenção de vocês, espero que tenha contribuído com essa visão aqui de mercado, de visibilidade, para que você possa, mais que dobrar a sua visibilidade. todos os conteúdos aqui, como eu sempre falo, visam fazer com que você domine a drenagem urbana numa esfera global e fature 10 mil reais nessa área, tá? Eu queria, antes de finalizar, pedir para você, se você não deixou o seu like ainda, deixa o seu like aí para ajudar na divulgação desse vídeo, tá? Se inscreva aqui no canal para você não perder os outros conteúdos e clique em compartilhar e manda aí para o seu colega mais próximo, seus dois, três colegas mais próximos que têm interesse nessa área. Beleza? Então é isso, fiquem com Deus, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.